É o Jonathan Felipe, mais um hit Gabriel pediu no meio, Bruno Henrique na cara do gol A Grascaeta bateu, Gabigol, toca a música, é gol do Nengol É mais que futebol, isso é pura magia Flamengo no topo brincando com a bola É o trem que tá passando, malvadão do RJ É o Bruno Henrique, é o Gabigol e o Dorival A Grascaeta, Davi, Pedro e o Vidal Anota, toca que essa ficou pra estourar Dias de luta e dias de glória Eu sou Flamengo Eu sou Flamengo Respeita onde nóis chegou, agora o choro é livre Campeão da Libertadores Eu sou Flamengo Eu sou Flamengo Eu sou Flamengo Isso aqui é Flamengo É mais que futebol, isso é pura magia Flamengo no topo brincando com a bola É o trem que tá passando, malvadão do RJ É o Bruno Henrique, é o Gabigol e o Dorival A Grascaeta, Davi, Pedro e o Vidal Anota, toca que essa ficou pra estourar Dias de luta e dias de glória Eu sou Flamengo Eu sou Flamengo Eu sou Flamengo Respeita onde nóis chegou, agora o choro é livre Campeão da Libertadores Venham Eu sou Flamengo Aqui é Flamengo